Já não há mais tempo a perder Este caminho eu devo percorrer Deixar o velho morrer em mim E como homem novo ir até o fim Confiar e me lançar Com coragem tudo arriscar Olhar pro céu e acreditar Que é lá o meu lugar Sim, vou te seguir Tua voz me conquistou Me roubou pra si Teu amor me alcançou Sim, vou te seguir Tua voz me conquistou Vou sair de mim Me lançar nesse amor Nesse amor Já não há mais tempo a perder Este caminho eu devo percorrer Deixar o velho morrer em mim E como homem novo ir até o fim Confiar e me lançar Com coragem tudo arriscar Criar pro céu e acreditar Criar lá o meu lugar Sim, vou te seguir Tua voz me conquistou Tua voz me conquistou Me roubou pra si Teu amor me alcançou Sim, vou te seguir Tua voz me conquistou Tua voz me alcançou Vou sair de mim Me lançar neste amor Sim, vou te seguir Sim, vou te seguir Tua voz me conquistou Me roubou pra si Teu amor me alcançou Sim, vou te seguir Tua voz me conquistou Vou sair de mim Me lançar nesse amor Tua voz me conquistou